A gente vem com ele agora a gente não pode ir mais a mais não. O que é maluco? Não vai te mandar a gente. Ô, seu Antônio. Oi. Vai-se embora, seu Antônio. Eu não quero ser aqui perto da porta do meu quarto não. É preciso eu dizer. Eu tenho uma vó que eu não quero ser aqui. Eu vou me embora porque, velho. Todo dia eu estou aqui. Vai mandar embora hoje. Vai-se embora, seu Antônio não estou dizendo. Vai-se embora porque eu vou namorar. Vamos do céu namorar. Vai-se embora uma hora. Desça, velho. Vai-se embora, rapaz. Vai-se embora, velho. Aí é fogo. Seu Antônio, o que é isso aí, seu Antônio? É seu poder namora. Vixe, seu Antônio, ele não mora. É forçar a espada. Vai-se. 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 Nossa, eu não sei como é que você aguenta aí, não. Vai-se. 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 Vai... Vai-se. Vai-se. Você dá o recado? Do onde? Você ligou a seu monete? Que mande o dinheiro da minha vaca? Faça esse favor que ele comprou uma vaca a ele. Já faz muito tempo e não livre de pagar. Seu pai quer dizer que aquela vaca, aquele véaco pagou a você ainda? Nem pagou e nem fala e nem conversa nada. Não mandou nenhum recado. Não mandou cabrar. Pois eu vou dizer a ele para poder me pagar a vaca sua, viu? Vem para ele que pague. Que venha pagar a minha vaca, por favor. Eu vou dizer agora. Está passando o tempo de pagar. Está passando o tempo, não vou dizer? Já sim. É. Bom dia, cornum véi. O quê, rapaz? Ah, seu mané, você está descansando um coitinho véi, né? Ô, seu Sérgio, seu Sérgio, e por acaso você anda fazendo TV ver o quê aqui? Só me acordar? Não, seu mané, foi seu Antônio que mandou. Eu vim dar um recado a você. Que recado é esse, seu Sérgio? Diga logo. Para você ir pagar a vaca dele, viu? Espera aí que eu vou pagar aquele enfoicado. Ô, cabaço. A fraca é seu Antônio, rapaz. Você não paga ninguém mesmo? Seu Antônio é fraco. E não faz nem outro mês que eu devo a ele. Eu vou pagar aquela poiqueira agora. Receba sua quantia, apesar de ser tão pouca, que está de garganta rouca de me cobrar todo dia. Comprei porque não sabia que você fazia assim. E porque ele não dissesse a mim que não vendia piada. Receba e muito obrigado, pedaço de cabra ruim. É assim que você paga o que está devendo? Para comprar, foi fácil. Mas para pagar, foi limpo. Quase não paga. E ainda vem com piada. Seu Antônio? O que foi, seu Sérgio? Seu Antônio, eu tenho uma notícia ruim para poder dizer a você, viu, seu Antônio? Seu Antônio, Zé Carrapeta, seu Antônio, o pobrezinho não morreu, seu Antônio? Eu não acredito que Zé Carrapeta, meu irmão. Eu não estou nem acreditando que Zé Carrapeta. Seu Antônio, olha, dá para chorar, seu Antônio. O pobrezinho morreu, morreu morrendo, viu, seu Antônio? Aí você, você sabe dizer aonde é que ele está? O pobrezinho morreu, morrendo e morreu. Seu Antônio está lá na casa dele. Aí eu vim aqui para poder você ir lá na casa, na casa de seu Mané. Dizer a ele, viu, que o pobrezinho morreu, viu? Dá notícia a ele. Eu acho ruim dizer porque seu Mané era muito unido com ele. Queria muito bem a ele. Eles eram unidos demais. Tudo que fazia combinava com os outros. E eu sei que seu Mané vai passar mal quando eu dizer. Aí, seu Antônio, você sabe dar o recado. Porque talvez seu Mané morra em tema junto com ele. Porque seu Mané queria bem demais a ele, seu Antônio. Sabe dizer o recado a ele, viu? O pobrezinho Zé Carrapeta, se morreu, está morto. Se está morto, é porque morreu. É, seu Antônio. Se morreu, não vive mais. Já que morreu, eu vou dar o recado a seu Mané. Mas com muito cuidado. Seu Antônio, sabe dizer o recado a ele, viu, seu Antônio. Sabe dizer. Eu digo direito, mas eu sei que a queda vai ser grande, que ele não suporta. É. Seu Mané. Seu Mané. Oh, seu Mané. Seu Mané. Abre a janela aí, seu Mané. O que é, seu Antônio? Que você vem aqui? Eu vim dar uma notícia aqui a você, seu Mané, não é boa não. Ahhhh! Dar uma notícia a você não é boa não. Vai se fabricando aí, vai criando aí uma focinha. Porque a notícia não é boa não. Pode dizer, seu Antônio, eu estou preparado para receber. Você está pronto para receber a notícia, seu Mané? Estou, seu Antônio, estou. Seu Mané, o que nem sei o que? É porque eu não sei se eu diga agora, mas eu vou dizer sempre. Diga, diga, eu já estou chorando também. Se eu não disser, ninguém vai dizer. Diga! Se eu mandar, foi, não foi? Zé Carrapeta que morreu. Bem feito! Morreu de fome, viu? Morreu de fome! Não comia! Não come! Come agora! Come agora! Daqui uns dias não vai ficar uma Carrapeta. Só se é mané. Agora aí é coração de pedra. Aí não é nem gente. Eu acho que uma criatura dessa não é nem gente. Se eu pensei que ele ia desmaiar. Um pequeninho coisa, se é o mané caça em crente com todo mundo. Aí caçou agora até com o Zé Viola. Vai caçar e crente com o Zé Viola. Zé Viola é bom na Viola. Mas é bom no dedo também, viu? A gente vê coisa mesmo. Agora a gente não pode trabalhar mais não. Com o povo rebolando em tambor da água em cima da gente. Isso é o povo com inveja. Porque sabe que a gente trabalhando em arranjar algum recurso. Aí fica com inveja. Não quer trabalhar e fica com inveja dos outros. Fica com inveja dos outros que trabalham. Se quiser arranjar alguma coisa, trabalhe que nem eu. Vão vagabundo. Ô vagabunda. Eu não sei quem foi que atirou nesse tambor da água.